Eu vivo muito distante do lugar que fui nascido O estado de Goiás é o meu berço querido Todas as noites em meu sonho vejo a minha cidade Vou mandar para Goiânia meu abraço de saudade Goiás Oh minha terra querida, onde tudo é mais bonito Onde a vida é mais vida Goiás Oh meu rincão colorido, pra matar minha saudade Vou te ver Goiás querido Distante da minha terra é demais meu sofrimento Distante de ti Goiás, meu suspiro é um lamento Voltarei para Goiânia ser alegre como eu era Vou rever a flor Goiânia que chorando me espera Goiás Oh minha terra querida, onde tudo é mais bonito Onde a vida é mais vida Goiás Goiás Oh meu rincão colorido, pra matar minha saudade Vou te ver Goiás querido Oh meu rincão colorido, pra matar minha saudade Oh meu rincão colorido, pra matar minha saudade